Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixei isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. Eu tô sempre respondendo comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado melhor versus pior. Hoje, numa versão inédita, batata recheada. Eu não sei como que eu nunca tinha gravado o melhor versus pior versão batata recheada, porém, como vocês sabem, neste canal, o pedido de vocês é uma ordem. E nos últimos vídeos, eu li muita gente pedindo por batata recheada. Portanto, bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos a melhor batata recheada do aplicativo e a pior batata recheada do aplicativo. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei batata recheada e vamos ver o que temos aqui. Estrogonofe de frango, estrogonofe de carne, 3 queijos, palmito com catupiry, frango com catupiry, frango e queijo, calabresa Jesus. Vai ter muito sabor pra gente. Batata recheada, caipira, palmito com catupiry, 2 queijos, 4 queijos, caipira com bacon. Ai, gente, que delícia. Atum com mozzarella. Enfim, vamos aqui ordenar por avaliação. Então é o seguinte, meus amores. Eu acabei de encontrar a batata recheada da melhor avaliação do aplicativo que, neste caso, foi avaliada em 4.9. É quase a maior avaliação do aplicativo, que é 5.0. Faltou um pouquinho, porém, é a maior e melhor avaliação dentre as batatas recheadas. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação em batata recheada foi avaliado em 3.2. Não é a pior avaliação que já vimos aqui, porém, é uma avaliação bem baixa. E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar a melhor e a pior. Como que eu vou comparar uma batata recheada doce com uma batata recheada salgada? Não tem como, portanto, eu peguei exatamente o mesmo sabor na melhor avaliação e na pior avaliação, que é ele, estrogonofe de frango. Fiquei chateada? Fiquei chateada. Por quê? Porque na pior avaliação tinham pouquíssimas opções e nenhuma era igual às da melhor avaliação. E na melhor avaliação, gente, tinha cada sabor, que eu não sei como que os caras criaram, mas assim, geniais, uns sabores incríveis. Mas, novamente, eu explico. Eu preciso comparar do mesmo sabor e, portanto, peguei as duas de estrogonofe de frango para a gente comparar tudo. Desde valor, o sabor, a aparência, tudinho. E falando em valor, vamos aos valores da batata recheada de melhor avaliação e da pior avaliação. A batata recheada de estrogonofe de frango, da melhor avaliação, custou R$ 47,90. Já a batata recheada de estrogonofe de frango, da pior avaliação, custou R$ 29,30. Quase o mais barato versus o mais caro aqui, né? Porque tem uma diferença grande. Para a nossa alegria, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente essas batatas recheadas chegarem, não esquece do seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Quais alimentos vocês assistiram em 2020, 2021 e vocês querem versão 2022 e não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia a mais e está tendo vídeo aos domingos, terças e quintas, sem falta, com muita cumilança. Tchan tchararão! Elas chegaram, meus amores. Gente, elas têm uma diferença física muito grande. Esta, meus amores, é a batata recheada da pior avaliação. Ela não veio com tanto recheio, como podemos ver. Ela tem uma aparência um pouquinho queimada. Porém, é isso. Eu prefiro mostrar aqui e não avaliar muito só pelo físico, porque já aprendemos neste canal que quem vê cara não vê gosto, né? Então, estou mostrando aqui para vocês a de pior avaliação. E esta, meus amores, é a batata recheada da melhor avaliação. Percebemos o quê? Que ela tem muito mais recheio. Como ela é de estrogonofe, tem uma batata palha, tem um queijo gratinado em cima. E assim, ela é o dobro do peso da outra, sem dúvida nenhuma. Com relação ao tamanho, percebemos que as duas são muito parecidas. Então, agora, vamos ao que interessa, que é provar essas batatas recheadas. Então, vamos ao que interessa, que é provar essas batatas recheadas. A de melhor avaliação e a de pior avaliação. Vamos começar, então, com a de pior avaliação. Eu já mostrei ela de pertinho para vocês. Elas têm uma aparência bem diferente uma da outra. Mas, vamos ao sabor, não é mesmo? Quase derrubei aqui tudo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou provar o reche... Gente, olha isso. Eu peguei um pouquinho de recheio, já achei a batata. Tipo assim, tem três garfadas de recheio. É isso. Fim. Hum! Ele é bom, pelo menos. São três garfadas felizes, pelo menos. Vou pegar agora com a batata. Quero pegar aqui do ladinho, assim, ó. Né? Para provar a batata em si e o recheio. Um pedaço. Acho que eu peguei um pedaço da batata que não estava muito bom. Está meio... Ai... Ruim. Vou pegar aqui no meio da batata mesmo, sem a casca mesmo. Estava com uma textura bem estranha. Hum... Agora sim. Eu peguei isso aqui, ó. Sabe que é uma parte que fica mais seca? Parece que está... Sei lá. Parece meio areia. Peguei essa parte aí para comer. Não fui feliz. Porém, agora que eu peguei aqui no recheio e na batata, gostei. Ó, batatinha com recheio. Mas assim, minha conclusão inicial é... Eu literalmente dei três mordidas e olha isso. Só tem batata agora. Não vem recheio. É uma batata recheada? É uma batata recheada. Porém, sem recheio. Só vem a batata. Então, né? Já justifica o preço, né? Ser bem menor. Porém, se você quer comer batata recheada, você quer o recheio junto, né? Não faz muito sentido. Gostoso, é? Gostoso, é. Porém, não me fez feliz. Agora, vamos para a batata recheada de melhor avaliação. Que, no caso, essa sim, tá? O tanto que veio recheada, chega a assustar. Olha. Que delícia! Tem muito. Muito mesmo. Nossa. Nossa, é bem diferente uma da outra. Bem diferente. Primeiro que, aqui, eu vou explicar a diferença real oficial. Essa batata recheada, ela não é simplesmente aberta a batata e colocada o estrogonofe dentro. Essa batata recheada, eles fazem como se fosse uma mistura do estrogonofe com a batata. Então, em uma garfada, tu tem quase um estrogonofe com purê de batata, digamos assim. Eles misturam. E é aí que o sabor fica bem gostoso. Opa, foi mal. Hum. 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 Muito bom. Olha isso. A batata, na realidade, ela vem... Eu vou mostrar de pertinho isso pra vocês. Olhem aqui a grande diferença entre uma e a outra. A de melhor avaliação, veio a batata cortada. Ela, literalmente, veio basicamente a casca. Né? E uma fina camada. E aí, aqui no meio, tem a batata junto com o estrogonofe, ó. Tá vendo que tem bastante estrogonofe e bastante batata. Então, eles meio que tiram o interior e aí misturam com o estrogonofe. E olha, fica incrível, tá? Já aqui na batata de pior avaliação, dá pra ver muito bem que... Eles só cortam a batata no meio e colocam um pouco de recheio. Que, no caso, me rendeu três ou quatro garfadas só. E já acabou o recheio. Então, agora, se eu quiser comer, eu vou comer só a batata. Então, definitivamente, temos uma diferença grande entre as duas. Grande mesmo. Mas aí, eu vou fazer um comentário sobre o estrogonofe dessa de pior avaliação e o de melhor avaliação. O sabor do estrogonofe da pior avaliação, na minha opinião, é melhor do que o da melhor. Porém, não veio o estrogonofe, né? Digamos assim. Se fosse esse estrogonofe misturado desse jeito, como a melhor avaliação faz, juro. Seria a batata recheada perfeita. Porque o da pior avaliação é um estrogonofe mais encorpado, sabe? Mais saboroso mesmo. E esse aqui, ele é um estrogonofe mais clarinho. Dá pra ver que ele não tem tanto sabor, assim. Porém, a mistura aqui é genial. Genial. Tem um queijo. Nossa, muito bom. Mas, enfim, vamos ler os comentários pra entender o porquê esta é a melhor batata recheada do aplicativo e esta é a pior batata recheada do aplicativo. Melhor avaliação. Marina, 5 estrelas. Sem dúvida, a melhor batata recheada que já comi. O recheio é impecável, super saboroso e veio quentinha. Realmente, veio super quente. O recheio é muito bom, é super saboroso. Porém, na minha opinião, o da pior avaliação é mais saboroso. Mas assim, mesmo sendo um estrogonofe saboroso, eu não tenho como defender jamais a de pior avaliação. Porque se fosse qualquer outro sabor, é a mesma coisa. Gente, é muito pouco recheio. Muito pouco mesmo. Praticamente, tu come só a batata. E eu acho que ninguém aqui gostaria de comer só a batata, porque senão a gente ia ali na cozinha, né? Cozinhava uma batata e fim, né? Não faz sentido. Então, esse aqui, ele tem muito mais recheio. Ele tem muito mais experiência. No sentido desse sabor do purê da batata, que praticamente é um purê. Com o queijo, com o estrogonofe. Eu fico imaginando os outros sabores que tem. Independente do sabor, se viesse esse tanto na pior avaliação, não tem como ser bom. Então, esse aqui realmente merece a melhor avaliação. Tirando o sabor do estrogonofe. Mirela, 5 estrelas. Apaixonada na batata recheada. Veio muito recheio e o sabor é maravilhoso. Realmente, a quantidade de recheio é absurdamente maior. Jaqueline, 5 estrelas. Tô chocada com o tanto de recheio que veio nessa batata recheada. Surpreendente com produtos de muita qualidade. Amei demais. Realmente, os produtos são de muita qualidade. A batata em si, deliciosa. A batata palha, deliciosa. O purê tá maravilhoso. O estrogonofe tá ótimo. Enfim, repito. É uma união muito, muito saborosa. Pior avaliação. Gabriel, 1 estrela. Péssima experiência. A batata veio com pouco recheio e ainda o recheio era ruim. Eu não concordo que o recheio é ruim, porque eu achei o recheio muito bom. Porém, que a batata veio com pouco recheio, não tem nem o que explicar, né? Larissa, 1 estrela. Recheio ruim, batata dura e muito sal. Só coisas ruins a falar. Não achei o recheio ruim, a batata... Né? Eu provei ali, não tive uma experiência boa. E muito sal, não achei, não. Maisa, 1 estrela. Que apresentação horrível. Batata toda queimada e o recheio todo destruído. Péssimo, é. Com relação, a apresentação dos dois é absurdamente diferente. O tanto de recheio é absurdamente diferente. Óbvio que temos aí o valor, que é bem grande a diferença. Porém, se eu fosse escolher, realmente eu preferiria comer a batata de melhor avaliação um dia do que duas vezes a de pior avaliação, comparando no valor. Mas realmente assim, que nem dá isso, né? Dá tipo uma vez e meia. Mas realmente hoje a melhor avaliação ganhou disparado. Merece ser melhor avaliação. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag batata recheada. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!